O apocalipse latino de Pseudo-Efrem sobre os últimos tempos. Introdução. O apocalipse latim de Pseudo-Efrem, ou também conhecido como o sermão de Pseudo-Efrem, é um texto atribuído ao pai da igreja Efrem, o sírio. Duas versões distintas sobreviveram, uma em sírio e outra em latim. Coleções de obras atribuídas a Efrem existem em várias línguas, sendo o maior corpo de textos o grego. Quase todos os textos sobreviventes atribuídos a Efrem em outras línguas. Além de síriaco e armênio são derivados desse corpus grego, incluindo o latim corpus. A tradução para o inglês do latim foi fornecida por Cameron Roades, instrutor de latim no Tindale Theological Seminary, FT, Wart, Texas. O texto em latim é produzido a partir de quatro manuscritos, das cartas, tratados e sermões dos últimos dois séculos da Antiguidade Eclesiástica, de C.P. Caspari, e início da Idade Média, Cristiania, 1890, p. 208 a 20. Esse texto apresenta similaridades com alguns outros textos apócrifos, como Apocalipse de Pseudo-Metódio, Apocalipse Armênio de Daniel, Apocalipse Armênio de Enoque e a Sibila Tirbutina. Também traz as mesmas interpretações de que o final dos tempos começou a ser contado a partir da ascensão do império turco-otomano e a queda do império bizantino, que ocorreu em 1453 pelas mãos de Maomé II. Este texto em particular traz ainda a revelação de que o dragão, o inimigo dos homens, foi solto de sua prisão milenar. Com a queda do império bizantino, esse império teve uma duração aproximada de mil anos. A prisão milenar do dragão é citado no livro do Apocalipse de João 21.4, que diz que o dragão, a antiga serpente, havia sido amarrado por mil anos, para que, nesse tempo, não mais enganasse as nações, até que os mil anos se acabasse. E depois seria solto por mais algum tempo. Já o Apocalipse Armênio de Enoque traz uma revelação ainda mais profunda. Uma curiosidade, se calcularmos desde o nascimento de Osmão I, em 1258, até o último resquício do Império Otomano, em 1924, chegamos ao resultado de 666 anos. E que no Apocalipse de João, representa o número da besta, que é o número de um homem. Este texto continua dando instruções, para que verifiquemos, e estudemos os acontecimentos históricos. E ao fazê-lo, observaremos que de fato, a maioria dos eventos preditos por Jesus, já se cumpriram, pois já ocorreram, as guerras mundiais, pragas, pestes, fomes, genocídios e perseguições, e grandes matanças aos cristãos europeus. Como relatado no quinto selo, e vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse 6-9. Porém, por causa destas grandes e duras perseguições, que aconteceram no tempo do Império Turco Otomano, muitos se apostataram da fé cristã primitiva. Bíblias e livros foram tomados pelos árabes. Textos sagrados foram considerados heréticos e diversos pergaminhos e bibliotecas inteiras foram queimadas. Monastérios foram destruídos. Monges e sacerdotes foram mortos. E outros sacerdotes para continuarem vivos, se renderam ao reino do dragão. E a igreja foi corrompida e dominada pelos otomanos. E o conhecimento ficou proibido. E a Europa caiu em um período conhecido como Idade das Trevas. E houve tantas mortes nesses tempos. A ponto de a quarta parte da humanidade terem sido extintos. Como relatado na profecia dos quatro cavaleiros do Apocalipse de João. Todos esses eventos ocorreram nos cinco primeiros selos do Apocalipse. Faltando agora o cumprimento do sexto selo. Que faz referência a um grande terremoto que deve ocorrer na terra. Também o aparecimento público do anticristo. Início do texto. Capítulo 1. Queridos irmãos amados. Creiam no Espírito Santo que fala em nós. Já lhe dissemos que o fim do mundo está próximo. A consumação dos tempos permanece. Porventura, a fé já não diminuiu entre a humanidade. Quantas coisas tolas são vistas sendo praticadas entre os jovens. Quantos crimes entre os prelados. Quantas mentiras entre os sacerdotes. Quantas perjúrias entre os diáconos. Há más ações entre os ministros. Adulterios nos idosos. Devacidão nos jovens. Em mulheres maduras caras falsas. Em virgens vestígios perigosos. No meio de tudo isso, há guerras com os persas. E vemos lutas com diversas nações. Ameaças e reinos se levantando contra reino. Pois quando o Império Romano começar a ser consumido pela espada. A vinda do maligno está próxima. Pois é necessário que o mundo termine com a conclusão do Império Romano Europeu. Naqueles dias. Dois irmãos chegarão ao Império Romano e o governarão com uma somente. Mas porque um superará o outro. Haverá ciúmes entre eles. Comentário. Aqui fazendo referência aos irmãos asiáticos. A Atilibleda. O Uno. Também conhecidos como. A Praga de Deus. Usufla gelo de Deus. Historicamente. A Atila governou o Império Europeu. Desde o ano 434. Até sua morte em 453 d.C. E mesmo após a partida dos Hunos. Constantinopla continuou sofrendo. Houve graves desastres. Grandes epidemias. Seguida de uma grande fome. E toda uma série de terremotos. Que durou quatro meses. Entre diversas outras catástrofes. Continuando. E assim o adversário será solto de sua prisão. E incitará o ódio entre os impérios perso e romano. Comentário. Já aqui. Fazendo referência à ascensão do Império Turco Otomano. A partir de 1299. E que perdurou até 1924. Findando com a Primeira Guerra Mundial. Continuando. Naqueles dias. Muitos se levantarão contra Roma. E o povo dos judeus será seu adversário. Haverá agitações de nações e relatos malignos. Pestes e pragas. Fomes e terremotos em vários lugares. Todas as nações receberão escravos. Haverá guerras e rumores de guerras. Do nascer ao pôr do sol. A espada devorará muitos. Os tempos serão tão perigosos que. Com medo e tremor. Não se permitirão pensar em coisas melhores. Porque muitas serão as opressões e desolações das regiões que estão por vir. Capítulo 2. Por isso, meus irmãos. Devemos buscar entender completamente os tempos. O que ainda está para acontecer. E o que já aconteceu. Pois já houve fome. Pragas. Movimentos violentos de nações e sinais. Coisas que foram preditos pelo Senhor. Essas coisas já foram cumpridos. E não há outros sinais que restem. Exceto o advento de Nicol na conclusão do reino romano europeu. Então, por que, portanto, estamos nos ocupando com os negócios mundanos? E por que nossa mente é mantida fixa nas concupiscências do mundo e nas ansiedades dos séculos? Por que não rejeitamos todos os cuidados com os negócios mundanos? E por que nossa mente se mantém fixa nas concupiscências do mundo e nas ansiedades das eras? Por que, portanto, não rejeitamos todo o cuidado das ações terrenas e nos preparamos para a reunião do Senhor Cristo? Para que ele possa nos tirar da confusão que assola todo o mundo. Acredite em mim, querido irmão. Porque está próximo o advento do Senhor. Acredite em mim. Porque o fim do mundo está próximo. Acredite em mim. Porque esta é a última vez. Ou você não acredita? A menos que veja com os olhos. Cuide para que esta frase não seja cumprida entre vocês do profeta que declara. Aí dos que desejam ver o dia do Senhor. Pois todos os santos e eleitos de Deus que se purificaram do mundo, antes de morrerem, estarão reunidos antes da tribulação que está por vir. E são levados ao Senhor para que não vejam a confusão que deve dominar o mundo por causa de nossos pecados. E assim, irmãos mais queridos para mim, é a décima primeira hora. E o fim do mundo. É chegado o tempo da colheita. E os anjos estão armados e preparados. Eles têm foices nas mãos. Aguardando o império do Senhor. E pensamos que a terra existe com infidelidade cega. Chegando cedo a sua queda. Serão provocadas agitações. Guerras de diversos povos e batalhas e incursões dos bárbaros ameaçam. E nossas regiões serão desoladas. E não sentimos muito medo do relato. Nem da aparência. Para que possamos ao menos fazer penitência. Porque eles lançam medo em nós e não queremos ser mudados. Embora pelo menos tenhamos necessidade de penitência por nossas ações. Capítulo 3. Quando, portanto, chegar o fim do tempo do mundo, surgirão diversas guerras. Comoções por todos os lados. Terremotos horríveis. Perturbações de nações. Tempestades em todas as terras. Pragas. Fome. Seca nas ruas. Grande perigo em todo o mar e terra seca. Perseguições constantes. Massacres e lutas por toda parte. Medo nos lares. Pânico nas cidades. Tremores nas ruas. Suspeitas nos homens. Ansiedade nas ruas. No deserto. As pessoas ficam sem sentido. Os espíritos derreteram nas cidades. Um amigo não sofrerá com um amigo. Nem um irmão por um irmão. Nem pais por seus filhos. Nem um servo fiel por seu mestre. Mas uma inevitabilidade o subjugará a todos. Nem ninguém pode ser recuperado naquele tempo. Quem ainda não se tornou completamente consciente do perigo que se aproxima. Mas todas as pessoas que foram constringidas pelo medo. Essas serão consumidas por causa dos males iminentes. Capítulo 4. Sempre que, portanto, a terra é agitada pelas nações. As pessoas procuram se esconder das guerras. Nas montanhas e nas rochas. Pelas cavernas e buracos da terra. E pelas sepulturas imemoriais dos mortos. E ali, à medida que se esvai graduamente o medo. Eles respiram mais aliviados. Mas naquele tempo, não haverá qualquer lugar para fugir. Mas haverá concessão e pressão intolerável. E aqueles que estão no leste fogem para o oeste. E, além disso, aqueles que estão no oeste devem fugir para o leste. E não há lugar mais seguro em lugar algum. Porque o mundo será dominado por nações sem valor. Cujo aspecto parece ser de animais selvagens mais do que de homens. Porque aquelas nações muito horríveis, mais profanas e mais contaminadas. Que não poupam vidas. E destruirão os vivos dentro dos mortos. Consumirão os mortos. Comerão carne morta. Beberão o sangue de animais. Poluirão o mundo. Contaminarão todas as coisas. E a nação que era capaz de resistir a eles já não está lá. Naqueles dias, as pessoas não serão enterradas. Nem cristãs. Nem heréticas. Nem judias. Nem pagãs. Por causa do medo e do pavor. Não há quem as enterre. Porque todas as pessoas, enquanto estão fugindo, ignoram seus cadáveres. Capítulo 5. Sempre que os dias dos tempos dessas nações tiverem sido cumpridos. Após eles terem destruído a terra. Ela descansará. E depois o reino dos romanos europeus será removido da vida cotidiana. E o império dos cristãos que foi transmitido por Deus e Pedro. E então quando chegar a consumação. Quando o tempo do reino dos romanos europeus começará a ser cumprido. E todos os domínios e poderes tiverem sido cumpridos. Então aquele dragão inútil e abominável aparecerá. Ele é quem Moisés nomeou em Deuteronômio. Dizendo. Dan é um jovem leão. Reclinado e saltando de bazã. Porque ele se reclina para poder agarrar, destruir e matar. De fato. Ele é um filhote jovem de leão. Não como o leão da tribo de Judá. Mas rugindo por causa de sua ira. Para que possa devorar. E ele sai de bazã. Bazã certamente é interpretado como confusão. Ele se levantará do meio da confusão de sua iniquidade. Tentando a juntar para si como uma perdiz. Os filhos da confusão. Também os chamará. A quem ele não deu a luz. Como diz o profeta Jeremias. Também no último dia eles o abandonarão da mesma maneira que confusos. Capítulo VI. Quando, portanto, chegar o tempo do fim do mundo. Aquele abominável, mentiroso e assassino nascerá da tribo de Dan. Ele será concebido a partir da semente de um homem e de uma virgem imunda ou mais vio. Misturado com um espírito maligno ou sem valor. Mas aquele corrupto abominável. Mais de espíritos do que de corpos. Enquanto jovem. O dragão astuto aparece sob aparência de retidão. Antes de tomar o reino. Porque ele será astuciosamente gentil com todas as pessoas. Não receberá presentes. Não se exaltará diante das outras pessoas. Será amoroso com todas as pessoas. Quieto para todos. Não desejará presentes. Parecerá amistoso entre amigos íntimos. Para que os homens o abençoem. Dizendo. Esse é um homem justo. Sem saber na verdade que um lobista oculto sob aparência de um cordeiro. E que um dragão ganancioso está por dentro. Sob a pele de uma ovelha. Capítulo 7. Mas quando o tempo da abominação de sua desolação começar a se aproximar. Depois de legalizado. Ele tomará o império romano europeu. E como é dito no salmo. Eles foram feitos para o empreendimento pelos filhos de Ló. Os moabitas e os amonitas o receberão primeiro como seu rei. Portanto. Quando ele receber o domínio do reino. Ele ordenará que o templo de Jerusalém seja reconstruído para si mesmo. E depois entrará nele. E deve sentar-se como Deus e ordenar que seja adorado por todas as nações. Uma vez que é carnal e imundo e misturado com espírito e carne sem valor. Então essa eloquência será cumprida como dito por Daniel. O profeta. E ele não conhecerá o Deus de seus pais. E ele não conhecerá o desejo por mulheres. Porque a serpente muito único a dirigirá toda a adoração a si mesma. E ele emitirá um decreto para que as pessoas sejam circuncidadas de acordo com o rito da lei. Então o povo dos judeus o felicitarão. Porque ele lhes deu novamente a prática da primeira aliança. Então todas as pessoas de todos os lugares se reunirão a ele na cidade de Jerusalém. E a cidade santa será pisoteada pelas nações por 42 meses. Como o santo apóstolo diz no Apocalipse. Que se torna três anos e meio ou mil duzentos e sessenta dias. Capítulo oitavo. Nesses três anos e meio. O céu suspenderá seu orvalho. Porque não haverá chuva sobre a terra. Exceto na terra de Jerusalém. E as nuvens deixarão de passar pelo ar. E as estrelas serão vistas com dificuldade no céu por causa da secura excessiva. Que acontecerá no tempo do dragão feroz. Assim como todos os grandes rios e fontes muito poderosas que hoje transbordam por si mesmos serão cicados. Torrentes secarão seus cursos de água por causa da idade intolerável. E haverá uma grande aflição ou tribulação. Como nunca houve. Desde que as pessoas começaram a ser sobre a terra. E haverá fome e uma sede insuportável. E os filhos se extinguirão no seio de suas mães e esposas estarão de joelhos para seus maridos. Se lamentando por não terem alimentos para comer. Porque haverá naqueles dias falta de pão e água. E ninguém será capaz de vender ou comprar o grão na colheita do outono. A menos aqueles que tem o sinal serpentino na testa ou na mão. Então ouro, prata, pedras preciosas e roupas valiosas. Jazem julgadas pelas ruas. E também todo tipo de pérola. E as ruas das cidades estarão cheias de coisas outrora cobiçadas. Mas não há quem possa estender a mão e pegá-las ou mais desejá-las. Mas elas consideraram todas essas coisas. Outrora tão boas quanto nada. Por causa da extrema fome e falta de pão. Porque a terra não será regada pelas chuvas do céu. E não haverá orvalho, nem umidade do ar sobre a terra. Mas aqueles que vagam pelos desertos, fugindo da face da serpente, dobram os joelhos para Deus. Assim como cordeiros, sendo sustentados pela salvação do Senhor. E enquanto vagam em estados de deserção, eles comem as ervas que encontram. Capítulo 9. Então, quando essa inevitabilidade tiver dominado todas as pessoas, justas e injustas, as justas, para que possam ser achadas boas por seu Senhor. E de fato os injustos, para que possam ser condenados para sempre com seu tutor, o diabo. E, como Deus vê a raça humana em perigo e sendo jogado pelo sopro do horrível dragão. Ele lhes envia a proclamação consoladora por seus assistentes. Os profetas Enoque e Elias. Que, embora ainda não tenham provado a morte. São os servos para anunciar a segunda vinda de Cristo e para acusar o inimigo. E quando esses justos apareceram. Eles confundem de fato a serpente antagônica com sua esperteza. E chamam de volta as fiéis testemunhas de Deus. A fim de libertá-las de sua sedução. Capítulo 10 E quando os três anos e meio estiverem completos. O tempo do anticristo. Através do qual ele seduzirá o mundo. Após a ressurreição dos dois profetas. Na hora que o mundo não conhece. E no dia que o inimigo o filho da perdição não conhecer. Virá o sinal do filho do homem. E, avançando. O Senhor aparecerá com grande poder e muita majestade. Com o sinal da madeira da salvação diante dele. E também mesmo com todos os poderes dos céus. Com todo o coro dos santos. Com aqueles que carregam o sinal da cruz sagrada sobre seus ombros. Como a trombeta angélica o precede. Que soará e declarará. Levanta-se. Ó adormecidos. Levante-se. Encontre Cristo. Porque chegou a sua hora do julgamento. Então Cristo virá e o inimigo será confundido. E o Senhor o destruirá pelo espírito de sua boca. E ele será amarrado e mergulhado no abismo do fogo eterno vivo com seu pai Satanás. E todas as pessoas que fazem seus desejos perecerão com ele para sempre. Mas os justos herdarão a vida eterna com o Senhor para todos sempre. Amém. Fim. Comentário do editor. Como de costume. Para a meditação. Deixamos no final. Um trecho do texto gnóstico. Retorno ao Eão Eterno. Que diz. Mesmo aqueles que possuem certa percepção espiritual. Não entendem que precisam encontrar a verdade enquanto ainda estão vivos. Pois depois que o corpo morre, eles estarão nas mãos das autoridades. Terão que passar por uma revisão. Em seguida um julgamento. E serão jogados em outra carne para a servidão. Há sempre muita dor quando eles descobrem que desperdiçaram suas vidas. Mas cada vida nova é uma chance nova. Quando eles encontrarem a palavra doadora de vida. Eles mudarão sua forma de viver. Permanecendo com o conhecimento e a sabedoria em seus corações até a hora chegar. E fazendo isso, eles passarão pelos portões de todas as autoridades sem medo. E eles se despirão do fardo da escuridão. Que é o corpo. E serão batizados três vezes. Eles serão recebidos por aqueles que entregam as vestimentas eternas. A luz perfeita do espírito. Porque eles não são estranhos a eles. E eles se dirigirão para o lugar mais alto. Já que se tornaram dignos das glórias indescritíveis. Pois eles rejeitaram o mundo e os poderes para serem livres da escravidão do esquecimento. E eles habitarão lá para sempre. Com os grandiosos. Os imortais. Na luz do Pai Eterno. E eles aprenderão da sabedoria imperecível perfeita. E eles viverão e nunca mais morrerão. Quem tiver ouvidos para ouvir que ouça. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal. E acompanhem nossos outros audiobooks. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.